Muito bem pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos novamente aqui ao nosso canal. Hoje dia 7 de maio, o aplicativo do Bolsa Família atualizou com a parcela desse mês. Então atenção, porque hoje você já pode verificar se o seu benefício está liberado, bloqueado ou cancelado. Aqui já consta maio de 2024 o benefício liberado, disponível para saque de acordo com o final do seu NIS. Lembrando que teve algumas pessoas falando que só iria atualizar dia 14, porém como eu já havia falado para vocês no vídeo anterior, é impossível, gente, acontecer as atualizações previamente para o dia 14, porque já está muito próximo do pagamento. Falei para vocês que o MDS já tinha falado que seria a partir do dia 7 ao dia 10 e realmente ocorreram as atualizações. Então você pode verificar tanto no aplicativo Bolsa Família, como também no aplicativo Caixa Tem e já consta aqui o pagamento liberado. Então comente aqui no campo dos comentários que é muito importante, se inscrevam no canal, até a próxima e fiquem com Deus.